Isso é uma bomba, o Caio Coppola desmascara o Alexandre de Moraes e mostra pra gente toda a verdade do que está acontecendo no nosso Brasil. Olha só o que ele falou, vamos analisar esse vídeo, vamos lá. Qual a sua opinião? Olha, pegando uma carona nessa metáfora proposta no enunciado, o Alexandre de Moraes não dobrou a aposta, ele não precisa disso. Afinal de contas, ele é o dono da banca. Então, olá Basília, olá doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência, é um prazer estar de volta ao Grande Debate. Bom, pra surpresa de ninguém, o Alexandre de Moraes, de ofício, por iniciativa própria, decidiu abrir uma nova investigação sigilosa pra apurar o vazamento de mensagens de WhatsApp de seus subordinados no STF e no TSE. Nessas conversas, tornadas públicas pela Folha de São Paulo, as autoridades ligadas ao Alexandre de Moraes fazem revelações comprometedoras sobre a personalidade e o modus operandi do ministro, sinalizando uma série de possíveis violações ao devido processo legal, reconhecidas pelos seus próprios assessores, que se mostram aí muito preocupados em cobrir os rastros da ilegalidade que supostamente praticam. O receio de que algo viesse a público fica escancarado nesse trecho do diálogo. Aspas, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Como que um juiz instrutor do Supremo manda um pedido pra alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório? Ficaria chato? Fecha aspas. Pois é, ficou chato. E a coisa é muito descarada. Tanto que, conforme noticiado, essa semana pela Revista Oeste, mais de 130 parlamentares já assinaram o pedido de impeachment do senhor Alexandre de Moraes que vai ser protocolado após o feriado de 7 de setembro. Aliás, falando na Revista Oeste, um órgão de imprensa... Parando aqui, pessoal, lembrando que já passamos mais de milhão de assinaturas. Se você não assinou, assine. Vou colocar aqui embaixo o link pra você fazer isso. Então, mais de 139 deputados pressionando para que isso aconteça. Então, o negócio é um absurdo. Se fosse um país sério, já estaria preso, já estaria impetimado. Com certeza, primeiramente, já estaria saído da Suprema Corte. Já estaria no tribunal ser julgado. Se condenado, já estaria preso. De um país alegadamente democrático, vejam só a manchete do site noticioso UOL. Use sua criatividade, diz juiz auxiliar de Moraes, ao pedir investigação contra a Revista Oeste. Isso não é mais orientar a produção de provas, o que já seria bem complicado. Isso é determinar a forja de provas. Pessoal, isso é determinar a forja de provas. Ou seja, uma invenção de provas. Ou seja, procurar algo que não existe para que isso aconteça. Isso é um absurdo dos absurdos dos absurdos. Espera aí. Tanto que a matéria especial da Folha de São Paulo, que foi o estopim desse grave escândalo judicial, tinha o seguinte título. Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas. De qualquer forma, Alexandre de Moraes e alguns dos seus colegas... Ele escolhia alvos. Você sabe muito bem, como eu também sei, que isso é uma grande verdade. Só que a mídia escondeu isso durante muito tempo. E agora a mídia começa a mostrar. Por quê? Por que agora, depois de tudo isso, a mídia começa a mostrar algo que eu e você já sabíamos há tempos? Há tempos nós já sabíamos disso. Por que só agora? É uma coisa muito estranha, cara. E as pessoas falam assim, Fábio, o negócio é o seguinte. O Pacheco disse que não vai fazer o impeachment do Alexandre de Moraes. Pessoal, não foi isso que ele falou. Ele falou o seguinte, que ele não colocará um pedido de impeachment de lacração. Isso não é lacração. Isso é um pedido de impeachment baseado em vários crimes que o Alexandre de Moraes cometeu. Agora nós temos a grande mídia mostrando tudo isso. Então é muito mais sério do que as pessoas pensam. Porque não é bolsonaristas. É verdadeiramente a grande mídia também. Todo mundo agora vendo o óbvio. Vamos lá. As pegas no Supremo não enxergaram nenhum problema nas revelações publicadas pelo jornal. E ato contínuo, o ministro instaurou um novo inquérito sigiloso, conduzido por ele mesmo, que ao mesmo tempo, ele é parte interessada, autoridade investigadora e juiz do processo. Dessa vez, o Moraes quer descobrir quem vazou os seus segredinhos profissionais e os bastidores da sua luta pela democracia. E por que isso não causa mais... Cara, isso é muita loucura. Porque é exatamente o que o carinha lá, o Maduro, tem feito. É como se o Maduro estivesse usando a jurisprudência brasileira para fazer as coisas que ele está fazendo na Venezuela. Porque é exatamente isso. Ele está fazendo tudo isso para salvar a democracia. Que conversa mole é essa? Onde é que o Brasil está em perigo de perder a democracia? Quem está fazendo isso é o próprio Alexandre de Moraes, colocando a nossa democracia em perigo. Ele não está salvando a democracia. Ele está manchando a nossa democracia. Então, aqui, os jornais falam muito claramente. E você vê que, como, mais uma vez, ele continua fazendo aquele negócio. Ele é o juiz, agora ele é a perícia. Quer dizer, está fazendo até a perícia agora. Ele é tudo. É o investigador, ele é a defesa, ele é o ataque, ele é o juiz, ele é a perícia, é a polícia. Quer dizer, ele manda investigar. Ao invés de investigar o crime que foi vazado, não, vamos investigar quem vazou. Vamos investigar quem mostrou que pode haver crime. Essa pessoa tem que ser investigada. Estou pensando daqui a pouco, hoje mais tarde, lá no nosso outro canal, Fábio Tom, fazer uma live falando sobre isso, sobre a entrevista dele. E, pessoal, se você puder, se quiser ajudar a gente, vai aqui. Se você está gostando desse trabalho, vai aqui assim, aqui embaixo, tem um coraçãozinho ali, aperta ali, valeu. Bota um valeu ali pra gente. Você que está gostando desse trabalho, você que a gente continua fazendo esse trabalho. Ajuda a gente aí. Vamos lá. Nenhum espanto. Porque desde 2019, a Procuradoria-Geral da República, em manifestações oficiais, reputa o inquérito 4781, o tal inquérito das fake news, objeto de denúncia da Folha, como inconstitucional. Eu separei mais uma vez o trecho daquele parecer da PGR no mandato de segurança coletivo 36422, promovido pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Aspas. Além de investigador e julgador, o ministro relator do inquérito, o senhor Alexandre de Moraes, é vítima dos fatos investigados. Não há como imaginar uma situação mais comprometedora da imparcialidade, da neutralidade dos julgadores, princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório. Fecha aspas. Ainda assim, o ministro se recusou a arquivar o procedimento e de lá pra cá o Brasil contabiliza, coleciona, na verdade, uma série de inovações jurisprudenciais do direito constitucional alexandrino. Por exemplo, a violação da imunidade parlamentar por opiniões, votos e palavras, a prisão em flagrante decorrente de vídeo, a censura excepcionalíssima em período eleitoral, a censura matérias da imprensa contendo denúncias contra figurões da república, o enquadramento de críticas às autoridades como se fossem crimes contra a própria democracia, o advento daquelas sanções de mordacha, de silenciamento digital que sequer constam da lei penal e são aplicadas como medidas cautelares antes mesmo da denúncia, aquela história de tirar perfil de rede social e por aí vai, a ameaça de multas e de prisões a funcionários de plataformas. Lembrando aqui, pessoal, essa jurisprudência da Suprema Corte de ficar barrando redes sociais é exatamente o que aconteceu agora com o Pablo Marçal. Ainda que o Pablo Marçal possa ter feito coisas aí questionáveis como pagando para isso, aquilo, é o que existe, pessoas falando aí, saiu alguns vídeos, parece que existe uma competição lá no grupo do Pablo Marçal onde quem ganha o negócio dos cortes ganha dinheiro. Então, ainda que se isso for verdade, você não poderia censurar as redes sociais do cara porque isso seria uma censura prévia. O que poderia ser feito era a retirada desses vídeos, era uma investigação sobre o que está acontecendo ali e isso aí ser punido. Mas punir todas as redes sociais e punir os cortes etc e tal é uma jurisprudência. É os juízes que estão seguindo aquilo que o Alexandre de Moraes fez. Se o Alexandre de Moraes pode, todos os outros juízes podem. Então, o Brasil começa a virar uma loucura total onde todos os juízes são donos do Brasil, todos podem tudo, todos podem fazer o que o Alexandre de Moraes fez. E se todos puderem fazer o que o Alexandre de Moraes fez, realmente o Brasil vai virar uma zona total, né? É uma coisa muito séria. Mas não cooperam com ordens manifestamente contrárias à lei e até mesmo aqui a violação da privacidade de usuários com tentativas de quebra de sigilo sem a devida fundamentação legal. E aqui, aspas, para a matéria exclusiva da CNN Brasil no começo dessa semana. Sem ordem judicial, Polícia Federal pediu ao X, antigo Twitter, informações sobre deputado federal. Fecha aspas. Diante de tudo isso, vocês acham mesmo que esse novo inquérito sigiloso instaurado pelo senhor Alexandre de Moraes é uma jogada de quem está dobrando a aposta? Claro que não. Trata-se de ação típica de quem já se sente o dono da banca. Contudo, parafraseando aquele clássico do cinema nacional, quem foi que disse que a banca é tua, ministro? As apostas estão lançadas. Uau, cara! Isso aqui foi muito forte, né? O Caio Coppola, ele manda a real muitas vezes e realmente isso aqui foi muito forte. E ele diz, né, o Alexandre de Moraes, ele pensa ser o dono do jogo, é o dono da bola. Então, ele não está dobrando a aposta, ele é dono da aposta. Então, não tem como dobrar, ele é dono, ele faz o que ele quiser. porque, ainda que ele vem rasgando a Constituição, você vê a esquerda defendendo ele, você vê os políticos defendendo, sabemos que o Pacheco tem rabo preso. E aquela coisa, como eu falei para você, não é que o Pacheco, ele, ah, eu não vou pautar o impeachment, não foi isso. Eu não vou pautar esse impeachment de lacração, eu não vou pautar, quer dizer, eu não vou me ceder a lacração, é isso que ele está dizendo. Mas o que a gente já falou para você várias vezes, o que nós podemos fazer é fazer o nosso trabalho, ir às ruas no dia 7, assinar a petição, pressionar os nossos deputados para pressionar os senadores. O Mourão, ele disse que se enganou quando ele disse que o Brasil vivia numa democracia plena, então ele se enganou, muitos senadores já se enganaram, eles estão mudando, então o que acontece? O que acontece é o que a gente vem falando há muito tempo, essa pressão popular, se nós tivermos essas 5 milhões de assinaturas até o dia 7, nós tivermos 5 milhões de pessoas na rua no dia 7, tudo isso muda completamente todo o cenário, todo o cenário, porque se começar a ficar caro, o próprio sistema vai expelí-lo, a gente tem que entender isso, o sistema briga com o próprio sistema, o sistema às vezes vai para cima do próprio sistema para limpar-nos, para ver que o negócio está pegando, a missão dada, a missão cumprida, a missão já foi cumprida, agora pode substituir, então é isso que eu vejo muitas vezes, eu olho assim e falo, peraí, mas o sistema pode ver que essa pessoa está ficando muito cara para o sistema, isso agora está machucando na reputação de todo o sistema, então imagina você o STF, da maneira que está, a opinião popular cada vez mais, ela olha para o STF e ninguém confia mais, então até que ponto os outros juízes, o sistema em si, irão se prejudicar por causa de um, irão queimar o seu nome por causa de um, aí você fala assim, mas Fábio, se um cair, vai fraquecer muito, sim, esse que é o problema, o problema é o seguinte, você tem 11 juízes, e os 10 juízes sabem que se eles empurrarem, se eles jogarem o Alexandre para fora, vai haver um enfraquecimento dentro, entre o outro juízo, porque uma vez que um cai, os outros terão de ter muito cuidado, porque eles podem ser o próximo, porque eles abrem um precedente nunca visto no Brasil, então aí que está a dificuldade para que um juiz da Suprema Corte seja impeachmado, porque todos os outros têm medo que eles serão próximos, então eles tentam segurar até o último minuto para que isso não aconteça, mas se o que está acontecendo for queimar o filme deles de uma maneira aonde, sei lá, a grande maioria da população começa a não acreditar mais, quer dizer, a Suprema Corte perde toda a credibilidade, a Suprema Corte vai perdendo tudo isso, então vai chegar ao ponto de que os próprios outros 10 podem chegar para o Pacheco, você fala assim, Fábio, olha só, presta atenção, o Pacheco tem rabo preso, ele não vai querer derrubar o Alexandre de Moraes, porque se ele derrubou o Alexandre de Moraes, automaticamente, todas as coisas que ele tem ali, que iria beneficiar a ele ou não, os outros irão para cima dele, sim, mas se os outros juízes chegarem para o Pacheco e falarem assim, olha, pode mandar esse impeachment aí, porque nós estamos com você, você tem nosso apoio, quer dizer, porque é o sistema, o sistema fala, olha, como a gente está vendo que esse dedo vai acabar envenenando o corpo todo, então a gente vai cortar esse dedo, jogar esse dedo fora, para salvar o resto do corpo, ou esse dedo já fez o propósito dele, o propósito desse dedo era realmente fazer A, B e C, A, B e C está feito, não precisamos mais desse dedo, então é como eu falo para você muito nas minhas lives, é igual o jogo de xadrez, você tem as várias peças, você tem o peão, você tem o bispo, você tem a rainha, o rei, você tem a torre, e muitas das vezes no jogo de xadrez, você dá um peão, você sacrifica um peão, para pegar uma torre, para pegar um bispo, então muitas vezes o sistema faz isso, então eu acho que o Alexandre de Moraes é uma peça do sistema, o sistema move ele conforme o jogo vai indo, e chega um momento que essa peça do tabuleiro, ela cai, você entrega aquela peça, nenhuma peça do tabuleiro, tirando o rei, é insubstituível, só o rei, você não pode perder o rei, o rei, perder o rei, você perde o jogo, então você defende o rei com tudo, a rainha é certamente a peça mais importante, tirando o rei, do resto você sacrificaria, dependendo do valor, daquilo que você ganha em troca, então o jogo de xadrez é assim, a política é assim, é uma coisa burocrática que nós precisamos trabalhar, precisamos estar juntos, precisamos fazer esse tipo de coisa, então abra a sua mente, vamos acreditar, e aquela coisa que eu também sempre falo, não adianta acontecer antes de acreditar, primeiro tem que acreditar, para que possa acontecer, o impeachment do ministro, o impeachment do presidente, resultados, eles não são premeditados, não é que por exemplo, existe uma fórmula mágica, que vai fazer com que isso aconteça, não é isso, não é isso, não é premeditado, o que estamos vendo aqui é o seguinte, é que, quando a gente acredita, e a gente pressiona o sistema, o sistema vai e cai, então o sistema cai, por causa da pressão, porque nós acreditamos, porque nós pressionamos, então é isso que tem que ser feito, a gente tem que continuar nessa luta, para ver o que vai acontecer, mas o Caio Coppola, ele foi sensacional, porque ele teve a coragem de mostrar, aí na mídia, mídia totalmente da esquerda, numa mídia totalmente do outro lado, exatamente o que está acontecendo, agora quem está sendo investigado, supostamente quem vazou, ele quer saber, quem vazou as informações, e a gente vai falar hoje, estou pensando em falar hoje, lá no nosso canal, exatamente como eu falei para você, tentar mostrar para você, essa entrevista, que o rapaz fez, mostrando o que está acontecendo, realmente nos bastidores, mas por que, por que ele está indo para cima dele, e aquela coisa, eu não acho que foi ele que vazou, ele foi preso, aí o telefone dele, não sei se você lembra, cara da pesquisa, da entrevista dele, falando sobre a procura por esse telefone, cara, o pessoal ficou maluco, para encontrar o telefone dele, o telefone dele viajou o Brasil inteiro, mas queriam o telefone, queriam o telefone, o telefone dele virou, até tem uma parte da entrevista, que ele fala, que o telefone dele, virou uma loucura, acho que foi um delegado, que chegou para ele, falou assim, cara, o homem lá está louco pelo seu telefone, quer dizer, o Alexandre de Moraes está louco pelo seu telefone, agora eu pergunto para você, por que ele está louco pelo telefone? Por que tanta preocupação para aquele telefone? Porque tem muita coisa ali, que vai incriminalizar, ainda mais o Alexandre de Moraes, são seis gigas, e a gente só tem acesso, sei lá, a duzentos megas, quer dizer, nós temos acesso a dez folhas, de uma bíblia de, sei lá, quinhentas folhas, então o negócio é sinistro, sinistro, ainda muita coisa pode sair, muita coisa pode sair, e quando eu vejo a preocupação dele para recuperar esse telefone, então você realmente vê, cara, tem coisa ali nesse telefone, que ele não quer que a gente saiba, então tem muita coisa, pessoal, tem muita coisa, as coisas continuarão sendo vazadas, e esse negócio aí, como o Caio falou, que ele é o dono do jogo, você pode ver, tentando amedrontar, tentando amedrontar a Folha de São Paulo, tentando amedrontar a velha mídia, dizendo que a velha mídia, eles estão contaminados com a pequena mídia, eu falei, caraca, um negócio assim, é sinistro, é sinistro mesmo, então a velha mídia agora também é fake news, então todo mundo agora que mostrar as verdades contra o Alexandre de Moraes, está propagando fake news, ninguém mais pode criticá-lo, ninguém mais pode, porque olha as mensagens, como que isso pode ser algo normal, meu Deus do céu, como ver normalidade, não existe normalidade nisso, um juiz fazer o que foi feito, é uma coisa assim, de outro mundo, um absurdo, um absurdo, um absurdo, mas é o que a gente vê, eles tentando tapar o sol com a peneira, mas nós temos que aproveitar esse momento, de que, ao menos alguma parte da mídia, está mostrando as coisas, a outra parte da mídia tenta esconder, tenta abafar, mas esse pedaço da mídia que está mostrando, tem que ter a nossa colaboração, nós temos que compartilhar, temos que falar menos, essa treta da direita, vamos falar menos da treta da direita, e vamos falar mais, do que está acontecendo, nesse WhatsApp, esse WhatsApp, essa conversa do WhatsApp, dos assistentes ali do Alexandre de Moraes, é muito, dizem por aí que pode ter áudios, que tem áudios, que tem até vídeos, ou seja, tem muita coisa ainda, que nós iremos ver, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, desculpa pelo cenário pessoal, não deu para fazer vídeo no estúdio hoje, mas estou aqui, fazendo vídeo para você, passando-se essa informação importante, vejo hoje, às 15 horas no outro canal, Fábio Tom, é o nosso outro canal, e se você não deu ainda, o seu valeu, dá o valeu aí para a gente, vamos ver quem consegue dar um valeu aí para a gente hoje, tá bom? Deus abençoe a todos, tchau, tchau, cara, vamos continuar isso aí, nós iremos vencer, a luta é difícil, mas a vitória é certa, Deus abençoe a todos, galera, um abraço.